Eu vi os parceiros da antiga subir na quebrada com foguetão Eu vi aquela mina que não queria na antiga me dar condição Subi de degrau em degrau sem pisar em ninguém sempre na oração E hoje vejo que vale a pena ajudar minha família sempre da noção Vivi, é um mudão bem louco passando de fogo dentro do meu mão Vecí, fui na visão de tia, fui na correria do meu ganha-pão Mas digo para os emocionados que foi por acaso, eu vou cruzão E hoje é igual cena de filme, sua alma só tem um beijo na prisão Anti-riso, era pipa no alto, bolinha de cus e suti no campão E hoje é menor na lojinha, sem nada, o galico lança na mão Pedi para o pai lá de cima, com as asas cubra meus irmãos